Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre segurança do trabalho. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o Brasil é o quarto país do mundo com os maiores índices de acidentes de trabalho. Imagine que são cerca de oito mortes diárias. Isso representa quase 3 mil ao longo do ano. É um número sério ainda, né? O que é que acontece isso? A questão do segurança do trabalho hoje é tão importante que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituiu o dia 28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no trabalho. Então, é um tema importante, relevante. Nós acompanhamos agora esses dias a questão do acidente lá no Taquerão, lá em São Paulo, na construção do estádio onde vai ser a abertura da Copa do Mundo do próximo ano. Aqui aconteceu aquele acidente com os trabalhadores ali de Belo Monte. Quer dizer, tem acontecido uma série de acidentes aqui em Belém. Nós sempre constatamos acidentes de trabalho que acontecem, principalmente no setor da construção civil. Nós queremos aproveitar hoje e conversar sobre esse tema. E a nossa convidada é Edna Rocha, que é Auditora Fiscal do Trabalho. Bem-vinda ao nosso programa. Alegria recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos a oportunidade de participar e dar informações referentes da segurança e saúde para o público. Em que consiste, Edna, o termo segurança do trabalho? Bem, segurança do trabalho é todo o ambiente de trabalho. Ele tem que ser oferecido ao trabalhador de modos a não causar danos à sua saúde e à sua integridade física. Então, o trabalhador tem que chegar ao ambiente de trabalho, desenvolver suas atividades e retornar para o seu lar com a sua saúde íntegra. Então, se isso acontece, os trabalhadores estão trabalhando em ambientes que lhe oferecem segurança. Propício, né? É. O que caracteriza um acidente de trabalho? Quais são as suas causas? Pela Previdência Social, o acidente de trabalho são tratados, toda aquela ocorrência no ambiente de trabalho, as ocorrências naquele ambiente de trabalho, durante a sua atividade, ou os acidentes que ocorrem de casa para o trabalho e de trabalho para casa, ou também doenças que ocorrem durante o desenvolvimento da sua atividade laborativa. Quer dizer, essas são as... Tudo isso é tratado pela Previdência Social como acidente de trabalho. Quais são as principais atividades consideradas, assim, perigosas pela lei? Bem, tem as atividades de risco, tem as atividades que, ao desenvolver, você tem direito adicional de periculosidade, que as pessoas confundem muito em atividade de risco com atividade onde incide adicional de periculosidade incide adicional de periculosidade está previsto em lei, que é exposto a riscos de origem elétrica, combustíveis e inflamáveis e explosivos. Então, isso é de risco e incide adicional de periculosidade. Mas nós temos atividades de risco que não dão direito adicional. Mas, por exemplo, um trabalho em alturas. Um trabalho em alturas é uma atividade de risco. Trabalho em andantes é atividade de risco, mas não dá direito adicional de periculosidade. E tantas outras, trabalhos em Minas, ele não dá direito adicional de periculosidade, entendeu? Mas é uma atividade de risco. Você trabalhar em alto mar, você trabalhar com várias atividades em máquinas e equipamentos, não é? São atividades que podem causar adoecimento, acidentes. São de risco, mas não dão direito adicional. Isso, o público, os trabalhadores, eles confundem muito. Sempre, olha, aqui é de risco e tal, e não tem direito adicional. E qual a dificuldade da lei de juntar esses dois elementos? Quer dizer, atividade de risco com atividades perigosas que acontecem assim. Por que não se coloca já num único termo? Porque o que se busca é, cada vez mais, melhorar o ambiente de trabalho. Porque muitas empresas, por pagarem o adicional, entendem que não devem melhorar o ambiente de trabalho. Isso não exime a empresa pagar um adicional, seja ele de insalubridade ou de periculosidade, não exime a empresa em investir na segurança e saúde. O que se busca, eu entendo, eu, com meu conhecimento técnico, que a gente deveria buscar a inexistência de adicional e ambientes de trabalhos minimizados no risco. Quais são os acidentes de trabalho mais comuns que acontecem? Olha, tem acontecido muitos acidentes de risco de origem elétrica. Muitos acidentes. Tanto na construção civil como nos outros segmentos empresariais. Tem acontecido. Por que isso acontece? Com vítimas, acidentes sérios. Com vítimas. O acidente de origem elétrica, na sua grande maioria, ou ele mutila ou mata o trabalhador. Então, e tem acontecido muitos acidentes de origem elétrica. Nós temos também na construção civil as quedas. Os trabalhadores em altura e andames que caem. É o trabalhador que trabalha em periferia de obra, onde a periferia da obra não está devidamente protegida. E o trabalhador vem à queda. Então, essas situações têm ocorrido uma certa frequência. Agora, a construção civil a gente escuta muito, de fato, como a senhora está dizendo, que há muitos acidentes, muita queda de operários, muitas situações. O que tem sido feito para diminuir? E por que acontece isso? As empresas não estão sensibilizadas a essa questão? Não tem havido investimento, mas nós tivemos também, a gente percebe que houve também uma grande migração de trabalhadores de outras áreas para a construção civil. E também da área rural. E o trabalhador, ele, pouco instrução, ele tem, leva um tempo para aprender aquela situação. E não há, por parte da empresa, um grande investimento para fazer essa conscientização dos trabalhadores, que é um processo lento. É um processo lento. E eles são colocados... É um aprendizado, né? É um aprendizado que não acontece da noite para o dia. Então, precisa ter esse investimento. São trabalhadores que não tiveram a oportunidade, como um certo volume de outros que foram para uma escola, foram para uma faculdade, não tiveram essa oportunidade. Então, tem que haver investimento para que ele seja colocado no seu ambiente de trabalho, sem sofrer acidentes. E isso ainda está muito carente. Precisamos de muito mais do que está sendo feito. Quer dizer, a lei é importante aí, constatar, averiguar, quer dizer, está perto para acompanhar essas várias situações. É importante, no caso do Ministério do Trabalho, ter esse trabalho mais consistente, vamos dizer, mais empenhativo, no sentido de acompanhar essas várias situações. Todo o nosso trabalho, nós temos todo um trabalho de fiscalização, que além da fiscalização, aquele momento é também trabalho de conscientização. Nós temos o plantão, onde aparecem trabalhadores para buscar informações, empregadores também. Nós desenvolvemos eventos, por exemplo, a partir de terça-feira, dia 3, nós, instituições, Ministério do Trabalho, Fundacentro e várias empresas, estamos desenvolvendo o Previo Norte, que é um trabalho de conscientização, levando informações recentes para a sociedade, para os estudantes, para a classe empresarial, trabalhadores para todos, porque segurança e saúde é para todos, não é só para o trabalhador da construção civil, que o pessoal gosta muito de falar. É para toda a sociedade. Então, nós vamos ter este evento, tem a participação intensa de vários profissionais do Ministério do Trabalho, tem auditores do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Estado do Pará, tem profissionais da Fundacentro de Recife, de Brasília, vários profissionais que nós estamos trazendo para este evento, para trazer informações recentes de mudanças de normas, várias, várias informações referentes à segurança e saúde, que está aí à disposição da classe trabalhadora. Tivemos também, em outubro, se eu não me engano, em outubro, um evento da Associação dos Engenheiros de Segurança, lá no CREA, sobre segurança e saúde. Então, são poucos. Quer dizer, são poucos, mas tem acontecido alguma... Mas tem acontecido. Essa mudança de mentalidade, existe uma caminhada. Está chegando alguma coisa, precisamos muito mais. É muito difícil desenvolver um evento, porque é caro, tem que ter a participação da sociedade, mas nós temos que nos unir para buscar muito mais que isso. Temos esse dia 3 ao dia 6, na Estação das Docas, um evento muito bom, deu muito trabalho, mas está pronto para começar com a programação definida, o Ministério Público vai participar também, entendeu? Várias instituições. E muito bom. O fato de, por exemplo, empresas grandes, como a gente viu agora, essa do Taquerão lá, que tem, quer dizer, um trabalho de grande responsabilidade e acontece, quer dizer, os responsáveis pelo trabalho devem estar muito atentos, porque se, talvez, o operário não esteja formado nas várias situações, mas precisa que da parte dos responsáveis exijam... Ser vigilante, né? Uma vigilância muito séria, né? Muito grande. Porque depois que acontece, é difícil. Aí, né, vem uma morte de um trabalhador, que é um prejuízo para a sociedade, né, arcar com todo esse ônibus, além da família que perdeu a pessoa, né, do lar, perdeu um pai de família, um dos que tinham filhos. Então, toda essa situação precisa ser... você está com isso em mente diariamente. Diariamente. Diariamente se prepara. Você tem que pensar e refletir sobre isso. Porque, olha, nós temos aí situações de acidentes onde o trabalhador sequer tem conhecimento da situação, né? Você tem... pega uma máquina de tecnologia recente e põe um trabalhador sem conhecimento. Não sei qual foi a situação lá desse acidente no estádio, mas um guindaste. Um guindaste que quebrou. Não sei se tinha manutenção. Máquinas e equipamentos precisam de manutenção. Máquinas e equipamentos precisam de ter um operador. Conheça aquele procedimento. Muitas vezes é questão do tempo. As pessoas estão atrasadas, querem... Ser rápido, né? Querem ser rápido, né? É para ontem. Tudo é para ontem. E aí a vida do trabalhador... Fica ameaçado, né? Fica ameaçado. Um trabalhador que estava no seu horário de descanso, talvez nem seja oferecido a esse trabalhador um local adequado para descanso, porque para ele sofrer o que sofrer, vira óbito no seu momento de descanso, com a máquina caindo aí. Em cima, né? Então é porque não tinha um local. A gente pode deduzir, pode concluir, que não tinha um local adequado para ele, no seu horário, ter o seu descanso. Como é a situação? Vamos regionalizar. Como é a situação aqui no estado do Pará atual? Qual tem sido a caminhada, os retrocessos em relação a acidentes de trabalho no nosso estado? Olha, no nosso estado, nós temos em torno, pela estatística da Previdência Social, um milhão e duzentos mil trabalhadores. Então, o número de acidentes, ele tem aumentado, mas se você vê a proporcionalidade, apesar de que em outros estados não está aumentando como no estado do Pará, mas nós tivemos as grandes obras acontecendo. Nós temos empresas de grande porte ampliando, nós temos obras hidrelétricas, temos obras de linha de transmissão acontecendo e obras de ampliação. Então, tudo isso aumentou um volume de trabalhadores que não estava, a construção civil não estava preparada com um volume de trabalhadores para esse tipo de obra. Então, migrou trabalhadores da área rural. Quer dizer, a capacitação aí ainda estava quente, né? Não deu tempo, né? A obra já está começando, chegou o trabalhador, já põe em campo. Então, muitos acidentes vão ocorrendo por conta disso. Então, no estado do Pará precisa, sim, de um grande investimento para melhorar a situação. Tivemos um aumento do número de óbitos também, né? Foi nesse... De 2011 para 2012. E a gente percebe, claro, que tem a gravidade da situação aumentando, tanto que aumentam os óbitos. Mas tem havido... E sempre na área da construção civil. Tem a grande maioria. A grande maioria, né? Tem um grande volume na construção civil. Diz aí, estatisticamente, doutora Edna, o fato assim, vamos dizer, 2010, 2011, 2012, 2013, para as pessoas que estão nos acompanhando terem ao menos uma ideia da gravidade, não é? Que precisa estar... Tinha 70... em óbitos. Em óbitos. Em óbitos. Tinha 74, depois... Não, 78, 2010, 2011, 74 e agora passou para 84. Quer dizer, aumentou. 84 não, 88. 88, né? É, aí 14. Foi um acréscimo muito, muito grande para a construção civil. Para a construção civil, não. Para... Na estatística da Previdência, isso aí é geral. É geral, né? Todos os segmentos empresariais onde aconteceram esses acidentes. E, infelizmente, o Pará se destaca na região norte como é o número de acidentes de trabalho, né? Porque é que isso acontece... Mas ele tem o maior número de trabalhadores também. De trabalhadores, sim. Ele tem mais da... é quase a metade dos trabalhadores. Sim. 1 milhão e 200 mil, em torno de 1 milhão e 200 e... um pouco mais, em torno de 1 milhão e 200 mil na relação formal. Isso aí, a estatística da Previdência só fala da relação formal, que é em torno de um terço da grande massa trabalhadora, né? Agora, e os outros? Os outros são... os que contribuem para a Previdência são autônomos e tem os outros. É, porque nessas estatísticas, muitas vezes, só tem aqueles oficiais, não tem aquelas, não é? Não, não. Não aparece. Da Previdência, quem tem carteira assinada ou quem contribui como autônomo. Os demais, realmente, não são contemplados. São... Então, fica à margem, né? Certo. Fica à margem porque você não tem, depois, um auxílio-acidente, você não tem benefício da Previdência Social, você não tem nada. Esses que não estão com carteira assinada não têm esses benefícios. Esse dado do Ministério Público do Trabalho que diz que são cerca de oito mortes a cada dia no Brasil como um todo, quer dizer, estatisticamente, significa, se a gente for fazer esse cálculo durante o ano, quase 3 mil mortes de trabalhadores ligados a acidentes de trabalho. Quer dizer, é um problema sério, né? É um meio... Seríssimo. É uma guerra civil, quase. E você imagina o custo disso aí, né? De uma morte de um trabalhador. Um trabalhador, né? Para a família, para a sociedade, para as instituições. Para todos. Além da comoção, né? Que você diz, não, tira esse, faleceu, vem outro. Mas, espera aí, tem o sentimento das pessoas que trabalhavam com ele. Tem a família. Tem isso aí, quando você está numa empresa, acontece um óbito com um trabalhador, você diminui a produtividade. Porque os demais trabalhadores são atingidos, ficam comovidos com a situação e até pensam, será que eu sou o próximo? Fica nessa situação e, claro, é prejuízo para todos. É prejuízo porque pode vir outro. Porque pela instabilidade emocional, o outro pode acontecer. Se você não estiver atento, quando nós temos essas ocorrências de acidentes, se não estiver atento, pode vir outro sem ter precisado de muita coisa. Em casos, quando acontecem acidentes assim, por exemplo, mesmo na construção civil, a medida, não sei, da defesa civil ou mesmo do Ministério do Trabalho, é aquela obra parar ou aquela situação? Elas têm que parar. Elas têm que parar. Elas têm que paralisar. Quando tem um acidente fatal, a empresa é obrigada a fazer, delimitar a área e aguardar o comparecimento. Nós temos 72 horas. 72 horas para resolver a... Para comparecer. Para comparecer, para dar uma... Para fazer a avaliação das condições de trabalho e sempre sem descaracterizar o ambiente. Não tem que descaracterizar. Tem que aguardar o comparecimento para fazer todo o levantamento do que aconteceu com os trabalhadores. Nós vamos continuar conversando daqui a pouco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com a doutora Edna Rocha, auditora fiscal do trabalho. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com Edna Rocha, que é auditora fiscal do trabalho e ela é chefe do setor de segurança e saúde do trabalho aqui no Pará. Nós conversamos no primeiro bloco um pouquinho das várias situações em relação aos acidentes de trabalho e a segurança, a importância da segurança no trabalho. Agora, existem vários tipos de acidentes, tem aqueles naturais. Eu queria que você fizesse um pouquinho a diferenciação desses vários tipos para também como é que faz esse controle das várias situações de acidentes de trabalho. Sim, tem os acidentes de trajeto, tem as doenças relacionadas ao trabalho e temos os acidentes típicos de trajeto, ida e volta do trabalho, casa, casa, trabalho. Não pode haver desvio. Então, alguma ocorrência entre a residência, ao trabalho, trabalho, no trajeto costumeiro, isso é considerado acidente de trabalho. Doenças, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. São as doenças que ocorrem quando do desenvolvimento da função do trabalhador. Por exemplo, se ele trabalha numa máquina ruidosa, tem muito barulho, ele pode ficar surdo. Então, é uma doença relacionada àquele trabalho, àquela atividade dele. Tem também a doença ocupacional. A doença ocupacional é aquela... Porque a surdez, só retornando um pouco. A surdez pode acontecer em várias atividades. Certo. Mas tem doenças de cunho ocupacional que só ocorrem com aquela situação... Por causa daquele tipo de trabalho. Aquele tipo de trabalho. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com algodão. Uma pessoa que trabalha com asbestos. Só vai ter asbestose quem trabalha com asbestos. Não pode ter quem nunca teve atividade com asbestos. Então, certo tipo, uma pneumocuniose. Só quem trabalha com certas poeiras. Não vai ter uma pessoa que trabalha em outra atividade e nunca vai ter essa doença. Então, tem as doenças de cunho ocupacional, tem as doenças relacionadas ao trabalho e tem o acidente típico. É aquele acidente que acontece quando o trabalhador está desenvolvendo a sua atividade. Então, são esses tipos que são considerados pela Previdência Social como acidente de trabalho. Por exemplo, a pessoa trabalha no meio do despediente, ele sai para almoçar, para dar um exemplo. E depois sai do prédio onde trabalha, vai e volta. Num caso de acontecer qualquer coisa, isso é considerado acidente de trabalho? Não. Caso de trabalho, trabalho de casa. Certo. Esse aí... São casos que não fazem parte, né? Que não fazem parte, né? Mesmo que ele esteja no... É, está no seu horário de trabalho, mas está no seu intervalo. Está no seu intervalo. Aí, se ele vai para casa, trabalho de casa, tudo bem. Mas, digamos, eu almoço um dia no shopping, outro dia na estação, outro dia... Claro, e acontece... Isso está havendo troca de rotina. Certo. Então, quando tem aquela rotina de trabalho de casa, casa de trabalho, isso aí é considerado. No caso, como esse operário, que ele estava no horário de descanso, de descanso na própria obra, né? Só que ele está dentro do ambiente. Dentro do ambiente. Então, nesse caso, é caracterizado... A empresa tem obrigação de garantir a segurança do trabalhador enquanto ele está naquele ambiente de trabalho. Sim. Então, ele sofreu um dano ali dentro. Então, ele não contribuiu. Certo. Agora, os acidentes trabalhistas podem provocar a morte, mas também a incapacidade, né? Permanente ou temporária. Permanente ou temporária. Eu queria que você explicasse essas várias situações, como que acontece e o que é que a lei diz em relação a isso. Isso aí tudo é da legislação da Previdência Social. O trabalhador, quando ele sofre um acidente, vem a óbito, a família recebe o benefício. Sim. Se ele sofre um acidente e fica afastado por um certo tempo, ele entra de benefício pela Previdência Social e depois retorna, cessa o benefício se ele não teve nenhuma mutilação. Se ele tem uma invalidez permanente, ele tem o auxílio. Ele recebe um auxílio referente àquela invalidez que traz a diminuição da capacidade laborativa dele. Então, ele tem um benefício para isso. Como é que se faz esse cálculo do custo dele? Da Previdência Social. Da Previdência Social. E o que ela leva em consideração? Leva em consideração o salário dele. O salário que ele estava recebendo. Certo. Quando acontece uma coisa assim, a quem a pessoa deve recorrer? Como é que ela deve proceder? Primeiro, acontece um acidente. Buscar e comunicar à empresa. Certo. Para emissão da comunicação de acidentes de trabalho. Que é a primeira medida. A primeira medida é buscar. E muitas empresas, elas se recusam a preencher a CATE. Se recusam. E o trabalhador, ele pode juntar sua documentação de atendimento, no hospital onde ele foi atendido, e levar para a Previdência Social. E a Previdência reconhece, muitas vezes, os acidentes. Ela não é, para a Previdência, reconhecer um acidente de trabalho, não é imprescindível que tenha a CATE. Está em torno de 20% dos acidentes reconhecidos pela Previdência, onde a empresa se nega a preencher a CATE. E por que que acontece isso? Com tanta frequência? Porque é um volume alto, 20% do total de acidentes. Se você tem 11 mil acidentes, então, quase 2 mil, são acidentes onde a empresa se recusa. Por quê? Porque elas dizem muitas vezes, ah, não teve testemunha. Ou então, porque quanto mais acidentes no segmento empresarial, aumenta o valor de contribuição da empresa para a Previdência Social. Aumenta o valor do seguro. Então, quanto mais acidentes acontecem, não é naquela empresa, é no segmento. Acontece um acidente na empresa X, mas isso vai influenciar no segmento empresarial, digamos, construção civil. Acontece, está acontecendo muito acidente na construção civil. Qual é a alíquota que ela está pagando do seguro? É tanto? Então, se está aumentando, ela vai aumentar a alíquota para todos. Não aumenta só para um, não. Aumenta para todos. Não é só para quem, só onde teve acidente, não. É para todo mundo. Para todo mundo. É generalizado, né? É. Se fala muito de trabalho insalubre. O que é que é considerado um trabalho insalubre? Como é que a pessoa, em que condições, vamos dizer, o trabalhador, a gente pode dizer, não, essa condição é insalubre. A pessoa não, esse trabalho não dá condições de vida, de equilíbrio para aquele trabalhador. Na legislação, na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, número 15, fala da insalubridade. Isso se relaciona com doença. A periculosidade se relaciona para acidente. Acidente, certo. A insalubridade se relaciona à doença. São exposições a produtos químicos, a ruído, ruído, ele causa mutilação, que é a surdez. Produtos químicos podem provocar intoxicações, trabalhos em condições hiperbáricas, ao calor, ao calor que ele contribui, inclusive ele potencializa muitos outros riscos. A poeira, ela é potencializada pelo calor. A pessoa respira todo o tempo. Então, produtos químicos, se você está no calor, ainda está inalando produtos químicos, isso aí é potencializado, os resultados, por conta do calor. E que direitos o trabalhador tem em relação a, se trabalha nessas condições? Isso aí tem que fazer uma avaliação, mediante laudo. Um profissional médico do trabalho, ou engenheiro de segurança, fala em avaliação da jornada de trabalho deste trabalhador e vai na legislação e caracteriza. Então, ele pode receber 10, 20 ou 40%. Tem já decisões que é em cima do salário, mas a norma fala em salário mínimo. 10, 20 ou 40%, dependendo do enquadramento. Se é ruído, calor, condições hiperbáricas, frio e poeiras. Então, essas situações podem, poderão, não é sempre, poderão gerar insalubridade. E o direito ao percentual 10, 20 ou 40% do salário mínimo, de acordo com a legislação do Ministério do Trabalho. Mas já tem decisões que é sobre o salário básico. Isso é importante um controle regular, vamos dizer, acompanhar as várias situações para saber que os trabalhadores também reivindiquem seus direitos. É, porque, claro, o trabalhador não pode abrir mão do seu direito. Agora, as empresas têm obrigação de estar acompanhando com essas situações, porque ela tem que ter a saúde do seu empregado preservada. Porque se ele sofre uma mutilação, ele vai para a justiça e ela tem que pagar. Então, ela tem que controlar... Então, tem crescido muito, né? Tem. As pessoas procurarem a justiça, reivindicarem seus direitos. Então, buscando, né? Se conscientizar, a informação está chegando um pouco mais. E o trabalhador, já que ele tem direito, né? Por que não receber? Certo. Agora, é importante que as empresas investam na melhoria da condição de trabalho. O interessante não é pagar adicional. O interessante é que ele não adoeça. Certo. Porque isso aí, ao longo do tempo, ele vai ficar doente. A prevenção é um fator fundamental. Fundamental, exatamente. Talvez falte essa conscientização por parte dos dirigentes, dos responsáveis, muitas vezes, de saber que, se ele previne, ele está eliminando uma situação muito mais séria, mais grave. Muito mais séria. Ao longo do tempo, que depois vai ter um trabalhador mutilado e vai ter que... Exatamente. Arcar com ônus dessa mutilação. Dessa mutilação. Então, é interessante pagar a insalubridade. Com relação a essa capacitação. Bom eliminar. É bom eliminar, né? Exatamente. Bom, esse programa também, quem sabe, é uma oportunidade também das pessoas que estão acompanhando, refletirem, quem sabe, empresários, pessoas que estão ligadas ao modo de... E também o trabalhador se conscientize da situação, né? Essa questão de informações, de conscientização, não só por parte dos empregadores, mas também dos empregados, dos funcionários, dos trabalhadores, de participar de cursos, de conscientização, participar de simpósios. Quer dizer, ter mais informação sobre a questão do trabalho, dos acidentes de trabalho, como é que a pessoa deve... a quem ela deve se dirigir? Porque, muitas vezes, falta essa informação, faltam esses detalhes, ou mesmo essa conscientização. Quer dizer, você falou também o fato das pessoas, as empresas fazerem curso de aperfeiçoamento para que as pessoas conheçam mais. Mas, como é que isso se regula no dia a dia? O que é que pode ser feito a mais? Olha, nós temos, por exemplo, a Fundacentro. Tem um ciclo de palestras que eles desenvolvem ao longo do ano. Falam de vários assuntos, escolhidos pela população, pela classe que procura a Fundacentro. Então, eles dizem quais são as necessidades, prioridades, e eles fazem os mais votados, convidam profissionais para dar palestras sobre o assunto durante o ano todo. São quatro palestras por mês, nos dois semestres. Tem a Associação de Engenheiros de Segurança que faz eventos, geralmente, todo ano, falha de ver limpando, mas sempre está aí, levando... Tem uma certa regularidade, né? É, exatamente. Tem o Previo Norte que é feito, olha, há 14 anos sendo feito, falhou, desde 1998, apenas dois anos. O Previo Norte que começa para a semana de 3 a 6. Tem também, pode procurar o CREA, que de vez em quando está tendo cursos também no CREA. Então, procurar essas instituições, lá no Ministério do Trabalho, quando a gente tem informação de cursos sobre segurança e saúde, a gente prega no quadro de aviso de qualquer instituição que esteja dando curso, se a gente vê que instituições sérias, trabalho sério, a gente prega no quadro de aviso. Então, pode buscar Fundacentro, pode buscar Ministério do Trabalho, pode procurar o CREA, pode procurar a Sociedade Paraense de Medicina. É um leque aberto, tem várias possibilidades para as pessoas... Exatamente, para buscar informação. É importante, e hoje eu acho que as pessoas procuram mais, né? Estão procurando mais, mas não o suficiente. Não o suficiente ainda. Não o suficiente, porque precisa chegar mais a informação. Está aí as inscrições ainda do Previo Norte abertas, né? Pode procurar o site do Previo Norte, www.previnorte.com.br, está sendo consultado. E as pessoas podem, né? Porque é uma riqueza de informações, vários palestrantes com informações riquíssimas. Então, a gente tem que ter pessoas para ouvir, porque não adianta você organizar um evento e não ter pessoas para ouvir. Com tanta informação rica. Com tanta informação, e é importante. Claro, claro. É uma área que é fundamental para que todo mundo conheça, né? Para a vida de toda e qualquer pessoa. Depois você vive em sociedade, se relaciona. É importante ter conhecimento. Em relação à indenização, existe um tempo, por exemplo, que a pessoa deve procurar indenização ou por acidente de trabalho, ou por problema de saúde. Existe um tempo para esse trabalhador procurar os órgãos competentes? Eu queria que você explicasse um pouco. Muitos trabalhadores, eles ficam temerosos de entrar na justiça, apesar de estarem mutilados, mas continuam na empresa. Sim. E eles ficam temerosos de entrar na justiça, né? Porque sabem que depois ele vai embora. Mas, segundo informações, diziam que cinco anos. E outros dizem três anos. Eu imagino que sejam três anos para ele, depois que ele se desvincula da empresa. Mas, ora, se o trabalhador sofrer um acidente, está desvinculado na empresa, entre de imediato na justiça. Se quer buscar alguma coisa, quer buscar indenização, seja de imediato. Não espere o tempo passar. Não adianta. Aí vai perder até as informações que ele tem. Ele acaba esquecendo. Então, é importante. Olha, terminou. Você não está com vínculo com a empresa, porque realmente deve ser muito... Deve ser não. É muito difícil você entrar na justiça estando trabalhando na empresa. O clima não fica nada favorável para o trabalhador. Mas, se ele não tem mais vínculo, busque seus direitos. É importante. É importante. É, porque isso faz também as empresas reverem suas posições. Buscarem investir para não ter reincidência. O importante é, já que aconteceu, aprenda com o que aconteceu. Tem essa abertura, não pensar muitas vezes, não, o empregado, o funcionário, porque ele fez isso, porque não devia ter agido assim, não. Mas é justamente para dar essa maturação, essa maturidade à empresa. Claro. Ele sofreu, ele está mutilado. Quem é que dá emprego para um trabalhador que está sofrendo assim? Que teve uma mutilação é muito difícil. Então, também, já que aconteceu, que também a empresa não torne a ter um evento dessa natureza. A lei diz que as empresas devem estabelecer uma comissão interna, a famosa CIPA. Eu queria que você explicasse um pouquinho a importância da CIPA hoje nas empresas. Como é que isso está sendo atuado? Porque a lei é de 77, quer dizer, tem uma caminhada. Como é que ela está sendo atuada? Como é que as empresas estão vendo esse tipo de coisa? Como é que os trabalhadores, os funcionários, têm assimilado essa realidade? Essa legislação já foi atualizada. Eu dou a maior importância para uma comissão. Tem pessoas que dizem que isso é só para o papel. Não. Para o comissão. Não é. Se você investir nisso aí, comissão interna de prevenção de acidentes, para prevenir os acidentes, ela é formada por trabalhadores, não são especialistas, mas o trabalhador tem o sentimento do seu dia a dia de trabalho. E ele tem a preocupação, e se você fizer esse trabalho de conscientização, quando você monta uma CIPA, uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é eleita entre os trabalhadores, metade, e a outra metade é escolhida pela empresa, indicado pela empresa. E essa equipe vai trabalhar em prol da melhoria do ambiente de trabalho. Então, eles falam em treinamentos, eles passam a conhecer o ambiente de trabalho, além do dele, dos demais colegas, passam a orientar. E, além desse sentimento que ele tem, do dia a dia do seu trabalho, do dia a dia do seu colega, vai escutar os seus colegas de trabalho, vão fazer um mapa de riscos, com base não na técnica, mas com base no sentimento, de você, ah, eu sinto, olha, todo dia que eu saio daqui, eu sinto dor de cabeça, olha, aqui é ruidoso. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que parem para pensar e busquem ações visando a melhoria de condições de trabalho. Então, olha, uma equipe de trabalhadores não especialistas são capazes de mudar o rumo de uma empresa na melhoria de condições de trabalho. Você não imagina... Tem que ter a abertura, de um lado e de outro, né? Tem que ter a empresa. Que não é uma luta contra um e contra o outro, mas é uma melhoria. Não é eu de um lado e isso do outro. Certo. Não é empregado e empregador contra. É um grupo representando essas duas categorias. Onde todos saem beneficiados. Todos saem beneficiados. Além do lucro que a empresa tem. Mas existe muita dificuldade dessa sintonia, não é? Existe. Não sei, você no Ministério do Trabalho, né? A gente sabe. Mas a gente começa daqui a pouco, tá certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando com a Auditora Fiscal do Trabalho, Edna Rocha. Nós, no final do segundo bloco, a gente está falando um pouquinho da CIPA, do papel da CIPA numa empresa, né? Quais são as ferramentas que ela tem para poder desempenhar bem essa sua função? Qual é o papel importante que a CIPA pode desempenhar e como os funcionários devem ver esse trabalho? Na comissão interna, a gente pode perceber que quando ela é bem constituída, é uma potencialização de esforços. É a união dos trabalhadores. Seja ele representante do empregador ou do empregado. Mas são trabalhadores que estão unidos. Então, isso aí aumenta a força. E se realmente eles conseguirem, sendo bem treinados, conhecendo bem o assunto, conhecendo os ambientes de trabalho e conhecendo seus colegas de trabalho, isso fortalece. Porque todos os esforços serão em melhoria do ambiente de trabalho. E dificilmente uma empresa consciente vai inibir a ação desses trabalhadores. Vai deixar de escutá-los. Por quê? Porque eles estarão trabalhando em prol da melhoria de condições. E isso é lucro para a empresa. Então, sempre tem que estimular as comissões. Não pode deixar que as comissões não tenham o apoio para se reunir, o apoio para levar ao empregador as reivindicações, apresentar todo o resultado dos seus trabalhos, das suas reuniões. Isso tem que ser ouvido. Agora, é importante caso não esteja tendo apoio, ele pode ir no Ministério do Trabalho, que a gente pode colaborar também com a comissão. Vocês recebem muitas visitas desse tipo? Recebemos muitas denúncias. Denúncias. De que a empresa não colabora, que as atas são fabricadas, que não está havendo apoio. Hoje mesmo tive um trabalhador dizendo que na hora da reunião, botavam ele para ir para bem longe, no serviço, para ele não participar das reuniões. Então, isso a gente vai verificar, vai conversar com a empresa, porque muitas vezes, os profissionais da área de segurança e saúde, ou a própria empresa, não tem consciência da importância. E ela não tendo consciência da importância, o empregador, ele não vai estimular. Vai estimular para quê? Então, por quê? Por falta de consciência. Porque tem muitos empregadores que não conseguem perceber a importância de uma comissão. Muitos empregadores... Depois, porque essa comissão pode trabalhar muito nesse aspecto da prevenção. É fundamental, não é? É fundamental para a empresa. Para a empresa. Você imagina um trabalhador acidentado morto dentro de uma empresa. O prejuízo que é para ela. O prejuízo que é para a sociedade e para a família. O que é que eu vou dizer? O que é que vai se dizer para uma família que morreu alguém no ambiente de trabalho? Então, tudo isso tem que ser pensado para poder estimular as comissões internas de prevenção de acidentes, estimular os profissionais que trabalham na área de segurança e saúde, e não ficar freando. Olha isso depois, deixa de fazer, não aperreia. Pela sua experiência como auditora fiscal, como é que tem sido esse trabalho aqui no Pará nesse sentido das pessoas, por exemplo? A questão da prevenção é bastante sentido. As empresas têm procurado melhorar, se capacitar nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho a partir da experiência concreta que você... Nós temos. Nós temos visto muitas melhorias. muitas melhorias, empresas investindo em segurança e saúde. Agora, eu te digo que não é suficiente ainda, mas já tivemos um grande passo. Hoje, você olha... Quando eu comecei no Ministério do Trabalho, 30 anos atrás, você olhava a Constituição Civil, trabalhador descalço, um exemplo, Constituição Civil, por quê? Porque ela é visível para a sociedade. Você não enxerga dentro de uma madeira, porque ela tem muro. Mas a Constituição Civil é visível para a sociedade, inclusive tem a contribuição da sociedade. Quando tem algum problema, o pessoal liga. Olha, uma obra aqui no meu vizinho... A Nascidade mostra tudo. É, está meio estranho. Então, no início, nós tínhamos a Constituição Civil onde não se calçava sapato, não se usava bota, prego era todo espalhado. Nas tábuas, ele usava muito tábua, usava muito aquelas peças de madeira. Improvisado, né? Muita improvisação era presente diariamente na Constituição Civil. E hoje, isso aí já não está tanto assim. Então, melhorou substancialmente. Hoje, você já vê muitas proteções. Claro, que ainda tem ocorrência de acidente, sim. Mas, já melhorou bastante. Melhorou muito, tanto no material, você vê os elevadores de obra, são de cremalheira, já são... oferecem muito mais segurança, né? A cabo, pelo amor de Deus, caí elevador. Hoje, já está bem melhor. Tem mais investimentos nas obras, procedimentos de trabalho. Mas, claro, que quando você tem trabalhadores migrando de outras áreas para uma área onde não é a sua, você tem que ter treinamento. Porque eles vão melhorando, claro que eles vão subindo. E a parte, como aconteceu agora, na Constituição Civil, você teve... da área rural, migrou muita gente. Então, isso aí... As pessoas vêm para a cidade que encontram o trabalho, né? É, e tem que preparar. E agora, com o mundo do trabalho, assim, está dando esse aumento nessa área. Então, tem que haver esse tipo de investimento sempre. Você não pode parar. Você tem que ter uma linha de procedimento, uma organização para sempre estar atualizando o seu trabalhador. Porque você pega uma máquina, ele está trabalhando, depois vem outra máquina, modelo novo. Tem que treinar. Tem que treinar. Teve uma norma de segurança em R12 sobre máquinas de equipamento. Mudou. Você vai ter que botar dispositivo de proteção. Tem que treinar o trabalhador. Porque senão ele vai confiar. Se você tivesse das prioridades, por exemplo, aquilo que está aquém ainda que precisaria melhorar pela experiência, pelas necessidades que chegam, pelas exigências ou pelas denúncias que são feitas. O que é que você enumeraria? Já que as pessoas estão nos acompanhando também. O que é que... Porque assim também toda a sociedade pode estar atenta a isso. Pode contribuir. Podem contribuir mais. Olha, setor elétrico, as prestadoras... Setor elétrico, de modo geral, serviço modificou muito. Modificou a configuração das redes elétricas, elas mudaram. Então, tem que se dar uma atenção especial. O maquinário de trabalho em altura do setor elétrico é diferente. Tem muitas prestadoras de serviço. Então, esse pessoal tem que estar preparado. Tem que aviar a atenção da contratante com relação às suas contratadas. Tem que dar uma atenção especial. Construção civil é sempre. Porque roda muito o trabalhador e tem que haver... Modifica muito a tecnologia. Então, tem que estar treinando os trabalhadores. Esses aí são setores que você tem que estar. Mineração, o maquinário também. São setores importantes. Claro, toda a linha da mineração, todo o setor produtivo. Então, isso aí tem que ser... São pontos fortíssimos que a gente não pode esquecer. E os trabalhadores, eles têm consciência dos seus direitos? Tem crescido, tem amadurecido? Como é que você tem visto essa caminhada? Com tudo? Porque hoje existe mais o número de informações muito maior. Quer dizer, as pessoas conhecem tudo, circula, vamos dizer, as informações. A informação circula, mas chega mais depressa. Mas você ainda vê muitos trabalhadores que não sabem por onde caminhar na busca da informação. Mas já aumentou bastante, já melhorou bastante. É que a gente sempre percebe que tem muito a fazer, mas muito foi feito. Muito foi feito e o trabalhador já está, já chega mais, ele já não chega gerado em informação do Ministério do Trabalho. Ele já chega com alguma coisa. Me disseram isso. Olha, eu tenho uma informação assim, é verdadeira. Como proceder? Então, estamos melhorando sim. precisamos fazer mais. Porque a gente sempre quer mais. A gente não quer ouvir que um trabalhador morreu. A gente não quer ouvir que um trabalhador acidentou. Ele não quer ouvir porque a gente não quer que ocorra. Nisso entra aí a questão da fiscalização. Como é feita essa fiscalização da lei? Porque é somente a partir da denúncia que chega? Ou existe essa, vamos dizer, prevenção antes de se dar uma olhada, de conhecer as situações nos vários âmbitos, nos vários segmentos, vamos dizer? Olha, nós temos conhecimento dos setores de maior risco. Sim. Que temos aí, de acordo com a legislação, que são elencados com o maior risco. Tem a nossa prática. Certo. E tem a denúncia e tem os acidentes. Então, isso são as prioridades para nós estabelecermos o setor que nós vamos trabalhar. Porque nós não vamos atingir todos os setores. É humanamente impossível. Então, nós elencamos os setores de maior risco e vamos, e programamos a nossa fiscalização. Para o ano todo. Acontece mais por denúncia ou por fiscalização? Quer dizer, a partir da fiscalização que encontra as irregularidades? Nós temos muitas denúncias. Temos denúncias não só do público. Temos denúncia do sindicato, temos denúncia do Ministério Público, da polícia, de vários segmentos. Mas do Ministério Público do trabalho, nós temos um volume grande. Então, tem quase um trabalho, tem quase não, tem um trabalho de parceria, porque nós fazemos a fiscalização, vai o relatório para o Ministério Público e move a ação para a empresa. Mas o volume é grande. O Ministério Público e os sindicatos estão desempenhando papéis importantes nesse caso. Claro, claro, colaboram muito na melhoria de condições de trabalho. Tem um trabalho fundamental. O sindicato faz a denúncia, o sindicato tem alguns sindicatos que fazem a verificação primeiro nas empresas, tentam negociar uma melhoria de algumas situações previstas na Convenção. Eles tentam fazer também esse trabalho. Super importante. E o procedimento da lei, nesse caso, vai fiscalizar a nota irregularidade? Quais são as medidas cabíveis? O que é que acontece? Existe um tempo para as pessoas regularem a situação, reverter o quadro, mudar aquela situação? Depende da situação. Durante a nossa ação fiscal, a gente faz o trabalho de orientação e nós verificamos quando fazemos a visita ao ambiente de trabalho, analisamos o processo de trabalho, nós verificamos situação de grave iminente risco. Por exemplo, falta de proteção de máquinas, instalações elétricas, parte de caldeiras e tantas outras situações. Se tiver grave iminente risco, que é aquela situação onde pode acontecer um acidente grave ou fatal, nós interditamos ou embargamos obra. Paralisamos a situação. Não damos prazo. O prazo é, até você regularizar, você será levantada a interdição. Mas você tem o tempo que for necessário para você regularizar. Mas nós não damos prazo para você regularizar e depois eu volto ou não embargo. Não. É paralisado. Se tem grave iminente risco, nós paralisamos a situação, mandamos parar o trabalho e você regulariza. Quando você regularizar, você comunica o Ministério, ele retorna e libera. Então, no grave iminente risco é assim. Isso acontece com muita frequência? Muita frequência. Isso faz o tempo de parar e passar um tempo sem até regularizar a situação? Muito. Muito frequente. Esse ano, nós tivemos em torno de 1.200 itens citados como grave iminente risco. Interdição. Interdição. Mesma coisa em caso de número de itens. Uma fiscalização pode ter uns 10 itens. Então, digamos, na Constituição Civil, nós tivemos 520 fiscalizações já esse ano. Pode repetir. Tem certo. Vários itens que não, vamos dizer, segurança... Que não foram regularizados, que estavam como grave iminente risco. É muita coisa. E a gente já buscou regularização disso aí. A tecnologia tem ajudado, porque ao mesmo tempo que a gente fala da falta de capacitação técnica da, vamos dizer, dos trabalhadores, dos funcionários em determinadas áreas, ao mesmo tempo chega a tecnologia que traz um, vamos dizer, uma aceleração, uma modernidade para aquele trabalho, para aquela coisa. Isso tem ajudado ou isso ainda tem contribuído para que haja mais acidentes de trabalho? Tem ajudado e muito. Porque você diminui carga nos trabalhadores quando você traz os avanços tecnológicos. Mas sempre ele tem que vir acompanhado com treinamento. Se a empresa não investir no treinamento quando ela traz novas tecnologias, ela vai trazer acidente para o seu ambiente. Ela tem que trazer, junto com a nova tecnologia, o treinamento do trabalhador. Você imagina uma máquina, um elevador desse de cremalheira, que é mais sensível. Se você botar um trabalhador que não sabe a sequência de operação daquela máquina, ele vai danificar o equipamento. Se você tem uma máquina, digamos, de uma padaria, que está com proteção, é uma máquina nova. Se você não tem o operador treinado, ele vai danificar, ele vai tirar a proteção da máquina. Ele vai apertar o botão de forma da sequência errada e vai danificar o equipamento. Quer dizer, um investimento que vai trazer prejuízo, pode trazer prejuízo, porque pode trazer acidente, e também o investimento que vem do empregador que vai ser danificado, né? a máquina. A variedade de empregos é muito grande, de tipo de trabalho é muito grande, né? Como detectar, não sei como dizer, as condições de trabalho para saber, muitas vezes as pessoas, quer dizer, uma variedade muito grande para você detectar que aquilo é ruim ou aquilo não é ruim, que aquilo dali é perigoso, aquilo não é perigoso. Existe um parâmetro para essas coisas, já que a variedade de trabalho é muito grande? O trabalhador, quando ele busca um trabalho, ele tem que também buscar a informação, ele tem que também estar preocupado com isso, de como é que é o trabalho, qual é a sequência, porque às vezes você operou esta máquina e já operou uma máquina parecida, mas não é igual. Tem proteções diferentes, tem o ponto de ligação diferente, tem o fechamento da máquina quando ela está em movimento, diferente. Então, às vezes, ele confunde, pensando que é a mesma coisa, e acaba sofrendo acidente. Então, o empregador tem obrigação, quando chega um trabalhador, de informar quais são os procedimentos. E isso, claro, o trabalhador tem que se interessar também em buscar informação. Agora, o empregador tem a obrigação de informar. Tem a obrigação, né? Ele tem que informar para o trabalhador quais são os procedimentos. Porque é ele que tem, ele que conhece, ele que comprou, então, se ele está botando alguém novo ali, ele tem que fazer todo um trabalho de orientação. Em relação ao empregador, qual deve ser a postura correta, vamos dizer, se a gente tivesse que fazer uma análise assim, a postura correta, atual, moderna, em relação a se prevenir, em relação à importância da segurança do trabalho? Ele tem que saber contratar bem. Primeiro, ambiente de trabalho bom. Bom, certo. Oferecendo boas condições de trabalho. E saber contratar bem. A pessoa que tenha condições de desenvolver aquela atividade. Muitas vezes, contrata um trabalhador, não se preocupa o suficiente com a função que ele vai desenvolver, e aí acontece o acidente. Então, ele põe, não contrata bem, não se preocupa, não vê a formação do trabalhador. Um caso muito comum, o eletricista. Todo mundo, você chega, ah, eletricista, eu sou. Nunca fez um curso, não está preparado, e o empregador te dá o emprego. Muitas vezes, já teve caso de morrer no primeiro dia. Nunca tinha trabalhado. Não, deixa que eu faço. É fácil. Então, ele vai desenvolver a função. Está precisando do emprego. O empregador está precisando do serviço. Mas não se preocupa em ver se ele tem condições. Porque o trabalhador está necessitado. E isso oferece. Claro. Se você aceita, é responsabilidade sua também. Que aceitou, não foi diligente o suficiente para verificar se ele tinha condições para fazer o serviço. E temos vários casos de trabalhador na parte elétrica que morre no primeiro dia de trabalho. Porque ele não tinha formação nenhuma. É a importância de saber contratar também e observar a formação do trabalhador. Obrigado aos vários campos. Claro. Para depois não acontecer. Então, a prevenção nesse sentido é fundamental. Fundamental. Nós estamos quase no final do programa. Talvez, se você quisesse ressaltar um pouquinho os aspectos fundamentais da segurança do trabalho, se tivesse que fazer uma síntese de tudo aquilo que a gente falou, o que você diria? Diria que é informação. A informação é fundamental. E eu posso só lembrar que dia 3 nós teremos a abertura do Previo Norte de 3 a 6 na Estação das Docas. A abertura dia 3, 19 horas. Podem consultar o site www.previnorte.com.br. O evento está rico de informações importantíssimas e atuais e vocês não irão se arrepender. Participem para toda a sociedade. Todos são convidados. Todos são convidados. Podem participar. Se inscrevam no site que é muito importante. Foi feito com muita preocupação para atender na atualidade. Repete o site, o endereço do site. www.previnorte.com.br. Ok. Nós queríamos agradecer aqui a participação, a presença. certamente foi um momento também de esclarecimento, de conscientização. É importante que todos nós, como a gente vive em um ambiente social, se preocupar com tudo para que a vida da sociedade, a qualidade de vida melhore. De vida para todos. E nós estamos preocupados com isso, então compareçam. Ok. Nós agradecemos. Mais uma vez, obrigado pela presença. É você que nos acompanhou. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo Diálogo Aberto. Até lá. E aí